considere verdadeiras as seguintes afirmações então ele quer considerar verdadeiras afirmações tudo verdadeiro não se hoje marcos não foi o trabalho então ele não acordou cedo já separa o sentão não separa o sentão separa o seu então é o conectivo que é o pai de março estava em casa à noite então a partir das afirmações é possível concluir corretamente que ele quer saber o que é possível concluir corretamente aí tudo bem então vamos lá é eu falei pra vocês uma questão anterior que nós fizemos que ou tinha uma proposição simples que uma frase sozinha sem conectivo ou tinha um erro naquela que nós fizemos a primeira tinha um erro nessa daí tá legal porque tem uma proposição simples correto olha aí tem uma proposição simples aí se tem uma proposição simples em uma proposição simples vamos fazer o que ela vamos começar dela ontem o pai de marcos estava em casa à noite vão procurar onde tem pai de marcos em casa à noite marcos não acordou ser marcos o pai de marcos está em casa à noite então se aqui é verdadeira que também é verdade não e aí entra aquela situação não sei então que nós trocamos a idéia que eu vou retomar aqui como tudo é verdade aqui não sei então nesse caso você não pode quem haverá ficha que a verá ficha nato vf você não pode ter a verá ficha porque a verá ficha é a falsa então vai dar falso como resultado é verdadeiro isso hipótese alguma pode acontecer então pode ter a verá ficha tomar o pai de marcos é verdadeiro né então aqui também tem que ser verdadeiro marcos dorme cedo é verdadeiro porque marcos dorme cedo é verdadeiro galera porque se for falso tem a verá ficha não pode então achei mais um marcos dorme cedo aqui está escrito que marcos dormiu cedo verdadeiro logo ele acordou cedo também é verdadeiro porque não pode ter a verá ficha aqui está escrito ele não acordo ou cedo ou cedo ou cedo ou cedo ou cedo ou cedo é falso pode ter a verá ficha aí galera não então aqui na frente tem que ser falso imaginado porque na frente tem que ser falso meio que se for verdadeiro olha ela aí a falsona então não pode ter que ser falso show de bola galera manda aí no bate-papo show de bola né ficou tranquilo manda aí o vf jamais verá ficha nunca manda aí ó e aí e aí e aí e aí delezinho malandro show não foi tranquilo maravilha joelho tamo junto valeu precisa vai lá de vasco flamengo marcal ele vai flamengo falso nada para de graça tá da invenção do marcão eu não posso falar nada então vamos lá é agora só a gente vê as opções vão ver as opções aqui galera letra diz o que ontem marcos não dormiu cedo ó ontem marcos não dormiu cedo falso que ele dormiu cedo e que a gente trocou idéia quando é se um é falso tudo já é falso então não precisa nem olhar o resto tudo bem quando é agora quando for outro coletivo tem que olhar tá qualquer outro tem que olhar ontem marcos dormiu cedo verdadeiro e hoje não acordou cedo galera não acordou cedo é falso então aqui é falso também ontem marcos não dormiu cedo isso já é falso tá fora hoje marcos acordou cedo verdadeiro né e não foi para o trabalho não foi para o trabalho falso ele foi hoje marcos acordou cedo verdadeiro e foi para o trabalho verdadeiro também porque não foi o trabalho é falso então ele foi o trabalho como gabarito letra é de helicóptero marco ver a vitória